Olá, como vocês estão? Eu estou bem, e você? Ok, então vamos continuar a nossa aula Vamos lá! Na última aula eu pedi de fazer atividade na página 19 Na última aula eu pedi pra vocês fazerem atividade na página 19 Fizeram? Eu espero que tenham feito Ok Teve um problema porque eu estava com um problema para mandar o áudio da atividade mas consegui mandar ainda à noite espero que vocês tenham recebido Tá? Então, era essa atividade aqui Did you do it? Ok, vamos ver as respostas Aqui Número 2 Número 1 A resposta é a letra O Número 1 Letra O Número 2 Letra C Número 3 Letra A Letra A Número 4 Letra V Letra V Número 5 Letra M Letra M Número 6 Letra B Letra B Número 7 Letra I Letra I Ok Número 8 Letra J Letra J E Número 9 Letra U Letra U Ok Very good Acertaram todas? Muito bem Espero que seja Ok Para praticar o alfabeto É muito importante Porque você precisa Espear seu nome Sabe o alfabeto é importante Porque a gente pode precisar Só letrar o nosso nome Então, as vezes tem o que? Letras dobradas As vezes tem um Y As vezes tem alguma outra letra Que possa se confundir Então a gente tem que saber só letrar o nosso nome Caso algum dia a gente vá viajar Chega no aeroporto Aí o cara vai perguntar do aeroporto Então, como você escreve seu nome Aí você vai dizer Oh, é R E N I E R Oh, thank you That's it Tentaram só letrar o nome de vocês? Se tentaram Eu queria, se quiserem Podem gravar um áudio E mandar pra gente conferir Só só letrando o nome de vocês Tá bom? Ok Dando continuidade Continuando nossos estudos Nós vamos fazer atividades Na página 21 E na página 22 Ok Eu vou explicar a atividade pra vocês Eu vou explicar a atividade pra vocês Aqui Isso é um jogo Na verdade É um jogo, na verdade Só que a gente precisaria De algum colega Pra brincar nessa atividade É um jogo chamado Stop Seria uma atividade em grupo Tá? Então é o seguinte Como a gente vai fazer então individualmente Vocês vão fazer as letras Que vocês As palavras, quer dizer Que vocês souberem Não precisa completar todas Tá bom? Na próxima aula a gente vai conferir a resposta Então é o seguinte For example Here We have C T Final Que letrinha eu vou completar no meio ali? Tá? Uma dica São todas vogais Então Tem C Espaço T Então Eu vou pensar Ah, deve ser gato Cat Right? Completa com a letra A Yes Letter A Cat Ah Here Cat Tá bom? Try to complete the others Tentem completar o restante Mas só as que vocês souberem Pode pedir ajuda pra alguém da família Pai, mamãe Tá bom? Qualquer pessoa pode ajudar Mamãe, qual palavra você acha que é aqui? Tem tal consoante Qual vogal você acha que vai encaixar aqui? Tá bom? Pode pesquisar também Right? Um Um Page 12 Oops Sorry Page 22 Pagina 22 Here We have Some pictures And You have to complete Below With the names of the pictures For example Here In the beginning We have A1 A1 So I will go A Here A We have letters You have numbers Letter A Number 1 So Picture Ball Right? If you don't know Se vocês não souberem Corre ali no dicionário Corre ali rapidinho na internet E dá uma pesquisada como escreve Ball Alright? E Escreve aqui A1 Ball Ok Isso aqui É pra vocês Praticarem a escrita das palavras Tá bom? Mas como? Só letrando as palavras So Ball B A L L Right? B A L L Ball Alright? This is our activity for today I hope you liked the class And See you next class Bye bye Stay safe